O que isso projeta para o Bavi? Você acha que o Vitória vai se comportar como se comportou contra o Palmeiras? Ou ele vai ter uma postura próxima do que foi o jogo contra o Cuiabá? Então, Walter, eu acho que o Vitória tem consciência de que não é o favorito, embora o retrospecto mais recente do Vitória nessa Série A seja muito melhor que a do Bahia. O Bahia está cinco jogos sem vencer, isso joga uma pressão muito grande, até porque o Bahia também tem a Copa do Brasil antes, então isso também pode depender do resultado, isso pode influenciar para o bem e para o mal para o Bavi, embora seja um clássico, todo mundo sabe que um clássico é diferente, mas tendo em vista a forma que o Vitória jogou os Bavis, e aí a gente já coloca, inclusive, os Bavis do Campeonato Baiano, muito embora tivesse um outro técnico à frente, na época era o Léo Condé, agora o Carpini, acho que o Vitória vai jogar de uma forma mais reativa, respeitando o Bahia e tentando também um contra-ataque, porque, afinal de contas, o empate não é de se jogar fora, não. É, vamos ver como é que ficou a tabela de classificação? Como disse nossa Juliana, com o gol de Wagner e Leonardo, o Vitória ficou fora da zona de rebaixamento. Chegando aqui mais próximo para você ver, é um ponto que separa o Vitória do Z4, mas, em contrapartida, é um resultado de fundamental importância, porque enche o elenco rubro-negro de esperança de conseguir melhorar. É sempre bom lembrar, em relação ao Vasco, que é o 11º, que abre a segunda página da classificação, são apenas três pontos, está uma briga muito intensa nessa segunda página do Campeonato Brasileiro. Está bem embolado. Está bem embolado. Com exceção do Atlético-Irniense, o Cuiabá, até com 17 pontos, pode, mirando aí a parte de cima, isso aí. Ou seja, vai haver um revezamento de outras equipes. O Grêmio, que estava na zona de rebaixamento, já aparece na 14ª posição, mas tem o mesmo número de pontos do Vitória, o mesmo número de pontos internacional. Quem diria a dupla Grenal, hein? Na página, na parte de baixo, a tabela do Campeonato Brasileiro. Mas a gente tem que levar em consideração, tem que levar em consideração também, olha o número de jogos que tem aqui o Internacional, o Vitória, por exemplo, né? Então isso pode fazer diferença, uma grande diferença nas próximas rodadas, né? E também o próprio Grêmio, né? Que também já está tirando um pouco dessa diferença de jogos devendo, né? Mas já conseguiu subir, estava há pouquíssimo tempo dentro da zona de rebaixamento. E agora já está fora. Lembrando, tá, que Juventude, Grêmio e Internacional estão nessa parte de baixo da tabela de classificação, mas foram três equipes duramente impactadas pela tragédia que vitimou nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Então eles ainda estão se recuperando, ainda estão nesse processo de retorno. A gente torce, claro, para que eles possam voltar a brilhar na outra parte da tabela de classificação, de preferência arrastando o Vitória junto. Exatamente, né? Sem empurrar nenhum Bahia, nenhum tipo de Bahia. Todo mundo subindo junto.